O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei, O que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Após algumas semanas refletindo o Evangelho de João, capítulo 6, que falava do discurso do pão da vida, nós voltamos então a reflexão do Evangelho deste ano, que é o Evangelho do ano B, Evangelho de Marcos. E aqui mais uma vez, Jesus tem um embate contra os líderes daquela religião. Jesus nasceu judeu, com certeza, filho de Davi. Mas como filho de Deus, ele veio falar do reino de Deus, até porque aquela religião, o modo da vivência daquela religião, já não mais conseguia fazer o papel dela de religar. embora podemos dizer que o judaísmo é muito mais do que uma religião, naquele tempo. Assim, então, Jesus vem dizer para nós e para eles, recordando a lei, os mandamentos. A lei que Deus deu através de Moisés ficou-se nas tábuas da lei, que são os dez mandamentos. Se eu fosse perguntar agora para vocês, os dez mandamentos, muita gente não ia saber, né? Já esquecer do tempo de catequese, né? E se eu começasse a cobrar, então, em vez dos dez, os seiscentos e treze mandamentos que derivaram destes dez. Você não sabe dez, muito mais aquilo. Assim, meus irmãos, destes dez mandamentos da lei de Deus, que é importante, vós guardareis e pôs em prática, não acrescentareis, diz a palavra, leitura primeira, não tireis a palavra que vos digo, não acrescente e não tire. Esta é a lei, os dez mandamentos, esta é a lei. Só que, com o passar do tempo, os preceitos foram acontecendo para blindar o mandamento, muitas outras práticas foram sendo colocadas, e aí o problema, tomando-se o lugar de mandamento. Por isso chegamos a seiscentos e treze. Os fariseus faziam, a missão dos fariseus era recordar a todos, todos os mandamentos. E que tinham todos o mesmo nível, de santidade, ou de ofensa a Deus. O Evangelho toca um pouco isto, porque para eles, eles começaram a observar, que os discípulos de Jesus, não estavam fazendo e cumprindo um destes, que era a purificação. Não é aqui uma questão de higiene. Eles não estão preocupados aqui em tomar banho, lavar as mãos para poder comer, não é uma questão simples de higiene. Na cultura judaica, muitas situações deixavam o ser humano impuro, e com isto dificultando o seu contato com a própria divindade, com o próprio Deus. Se alguém tocasse num pagão, estava impuro. Tocasse num leproso, estava impuro. Mulher menstruada, está impura. Mulher que deu a luz, está impura. e que deve ter um rito próprio, para purificar-se. Por isso, eles aqui questionam, porque os discípulos de Jesus, não faziam esta prática. E ali eles entram em crise, porque aquilo era importante. Mas era importante? Onde está na lei de Deus, que isto é importante? Quem disse que aquilo ali, realmente tem esse peso, esse valor? Os judeus diziam também, que alguns alimentos, não podiam ser ingeridos, que ao comê-los, vocês também se tornariam impuros. Imaginar que uma deliciosa carne de porco, que maravilha. Um porco e outros tantos, aquilo ao comer, te deixa impuro. Assim, meus irmãos, começa-se a ter uma crença, de que realmente, a impureza, está fora de mim, e eu, ao tocá-la, ou entrar em contato, me torno impuro. Não vamos muito longe não, gente. Vamos olhar a nossa realidade, o nosso modo, a nossa vida de hoje. Quantos não são aqueles, que ainda hoje, acreditam, que realmente, o mal, está fora. Ah, padre, você fala isso, porque não convive com a minha mulher. E aí, a pessoa chega para confessar. Padre, vem confessar os pecados. Sim. Padre, eu pequei. É porque eu moro com a minha mulher, ou meu marido, que seja. E, padre, é difícil. Ele faz isso, 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 e começa a falar um monte de coisa. Mas, peraí, quem está aqui? É você ou seu marido? Não, padre, para você entender, o que ele faz, e provoca em mim. Eu sou assim, porque ele é assim comigo. É a tal da mania, de achar que o mal, está sempre do outro. Fora. Não vamos mais longe, um pouquinho, no caso. Vamos pegar a origem de tudo. Lá no início, Adão e Eva, comeram o fruto proibido. Deus perguntou para Adão, Adão, onde estás? Adão, você comeu o fruto? Foi ela que deu. Eva, você comeu? Foi a serpente que deu. Nós temos essa mania, de atribuir, dizer, que o mal, vem de fora. Outro detalhe ainda, a pessoa vem para a igreja, ou na sua prática diária, ela não se sente culpada, é o diabo, que está agindo nela. Padre, é o diabo que está em mim, é o diabo que me fez pecar. Nunca, nunca, ela assume que é a atitude, desejo próprio dela. Um dia na África, atendendo a confissão de um africano, estava lá falando uma linguagem própria, um dialeto próprio dele, e ali, a pessoa dizia, Padre, confessando, falando dos problemas dele, e aí, você não vai orar por mim não, Padre? vou orar por quê? Posso orar. Não, para tirar esse diabo de mim, esse mal está em mim. Ô filho, isso não é diabo não, isso é a sua vontade, é o seu ser, é o seu eu. Não padre, é o diabo, é ele que está fazendo isso. Não filho, é o seu eu. Assim meus irmãos, Jesus vai enfrentando e dizendo que, a maldade, o mal, não é aquilo que vem de fora, é verdade que nós somos tentados, a tentação, vem muitas vezes de fora, tentação, não é pecado, pecado é, cair na tentação, deixar ser seguido por ela, então, por mais que seu marido, sua esposa, seja o cão, se põe no manga, por mais que seja a convivência difícil, se você, realmente, peca, é porque você, dá espaço, e permite, e não responde, não adianta, colocar atributos, e dizer que é fora, que vem de fato, te tornar, cada vez mais impuro, lógico, devemos evitar, algumas situações, convivências, tem pessoas, situações, que provocam em nós, e faz nascer, um mal interior, mas esse mal interior, vem de dentro, de dentro, é por isso meus irmãos, já que o mal, está dentro de nós, não, personificado, não é, uma substância, marca dentro de nós, é a própria concupiscência, é o desejo humano, que está dentro de cada um, por isso, por isso, Jesus Cristo, depois de morto, ressuscitado, envia para nós, o seu espírito, e é através do batismo, do batismo, que Deus passa a habitar, aonde? aonde? Dentro de nós, dentro de nós, o batizado, é aquele que carrega, o Cristo, no seu interior, para quê? para combater, ali dentro, que está dentro, aqueles impulsos, para que possa também, ter dentro de nós, uma força, uma força, que me leva, não a cantar, mas uma força, que me leva, de fato, a dizer não, a poder vencer, porque, é isso, é o nosso ser, é o nosso eu, infelizmente, está dentro de nós gente, só depois de morto, que isso vai acabar, só depois, a vida inteira, é o que vai dizer São Paulo, deixo de fazer o bem que quero, e faço o mal que não quero, mesmo nós sendo batizados, ainda insiste em nossa carne, essa força, que me leva, a este pecado, portanto, o que torna, o homem puro, não é simplesmente, uma prática externa, não é um comer isso, aquilo outro, mas é aquilo que vem do interior, amados irmãos, as leis, são necessárias, sim, nós precisamos das leis, agora, pegando a lei de Deus, que são dez mandamentos, não podemos nivelar, os outros preceitos, e práticas, no mesmo nível, até porque, Jesus pegou os dez mandamentos, e se tornou, um só, dos dez mandamentos, se tornou o que? amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, o que portanto, o mais importante, e mais sagrado, na nossa vida, é o que? o amor, só que na comunidade judaica, daquele tempo, o pequeno preceito, tornou-se valor, grande, não vamos longe não, vamos trazer para o nosso dia, vamos lá, nós temos normas, as leis, tos de verde, tempo comum, tem o altar, tem as leituras, tem os símbolos, tudo isso é importante, para que possa ter, a unidade, o que eu, o que eu, lemos aqui, se leu no mundo inteiro, isso é bonito, a música, ela tem um, ela procura buscar, tentar, aquilo que está sendo, lido, existe a norma, a lei, que é importante, mas eu não posso, colocar esta norma, essas leis, no mesmo nível, do amor, o que a gente percebe, as vezes, dentro dos cristãos, do cristianismo, temos vários grupos, e aí começa, a divisão, e a briga, porque, uns acham, que deve, não pode bater palma, na igreja, outros acham, não pode, não dar paz, durante a missa, uns devem dizer, que deve ficar assim, ficar assado, uns devem cantar, somente em latim, outros cantar, não sei o quê, e começa uma discussão, nas redes sociais, de brigas, de coisas pequenas, as leis, as normas, os preceitos, garantem a unidade, mas o que vai, nos tornar puros, o que é? o que é? a caridade, leitura segunda, que nós ouvimos hoje, carta de São Tiago, com efeito, a religião pura, e sem mancha, diante de Deus, é, o quê? assistir os órfãos, e as viúvas, em suas tribulações, e não se deixar, contaminar, pelo mundo, o que me torna, puro, por mais que é importante, estar aqui, viemos comungar, mas não são, os preceitos, o por preceitos, vir a igreja, aos domingos, é uma lei de Deus, mas acima, está a caridade, não adianta, vir aqui, estar aqui, simplesmente, dar o dízimo, desvinculado, de uma caridade, e essa caridade, se chama, assistir órfãos, e viúvas, na bíblia, órfãos, e viúvos, eram os excluídos, daquele tempo, os sem vez, uma mulher viúva, no tempo de Cristo, ela não podia trabalhar, ela era sustentada, pelo seu marido, no caso, se o marido morresse, e tivesse filho, o filho sustentava a mãe, portanto, uma mulher viúva, já sofria, quem ia prover, o seu sustento, assim, a comunidade cristã, e antes dela também, o papel, era de cuidar, desses desvalidos, que estavam, à margem, hoje, meus irmãos, quem são, esses órfãos, e essas viúvas, Papa Francisco, fala hoje, de periferias, existenciais, os pobres, não hoje, não são somente, aqueles que estão, nas periferias geográficas, das grandes cidades, são também, mas todos aqueles, que vivem, existencialmente, fora, quanta periferia, existencial, na praia da costa, gente solitária, sozinha, abandonada, quanta gente, sofrendo, por causa, da droga, e de tanta violência, e aí, eu acho, que eu vou ter, uma fé, boa, vou ser purificado, eu vou à igreja, e comungo, meus irmãos, se a comunhão, tirasse a pobreza, e a salvação do mundo, estava ótimo, a comunhão, ela é um remédio, sustento, para que eu possa, viver a minha caridade, comungar, por comungar, mas não ter, ali, uma atividade, uma ação, caritativa, de nada adianta, o que me torna, puro, o que me purifica, agora, para que, que eu vou querer ser puro? Bem-aventurados, os puros de coração, porquê? verão a Deus, verão a Deus, eu vejo a Deus, a gente vê hoje, cristãos, de todas as denominações, né, estamos ficando, cada vez mais, litúrgicos, cultuais, as normas, litúrgicas, o culto, é importante, cantar um louvor, nossa, alivia a alma, comungar, alivia a alma, é um remédio, mas não é isso, que me torna, puro, não é isso, que me aproxima, de fato, de Deus, não são, é a prática, que me envolve, que me faz, sair por dentro, de dentro de mim, que vai ao encontro, do outro, não é uma fé, egoísta, egocêntrica, fechada, ali em mim mesmo, precisamos, meus irmãos, de normas, precisamos de leis, mas a maior lei, e sempre será, a caridade, Jesus conta uma parábola, e quando, um homem foi assaltado, passou por ele, um sacerdote, que estava com pressa, para poder fazer o seu culto, porque era preceito, passou um levita, que estava com pressa, mas só quando passou, um samaritano, que lá parou, o culto, isso é importantíssimo, por favor, não estou desmerecendo, isso aqui não, o culto, precisamos disso, mas a minha fé, não pode ficar aqui, não é isso, o rito pelo rito, que vai me tornar mais santo, mas que vai me purificar, é a caridade, é que vai de fato, me tornar santo, com a graça de nosso Deus, devemos pedir, porque nós temos que lutar, meus irmãos, com essa maldade, o que que é, o que está vindo dentro de nós, dentro de nós, deu um domingo de sol, dá uma preguiça, uma lezeira, dá vontade de poder fazer isso, aí na segunda-feira, dá de novo, dá de novo, e aí se deixar, às vezes, pelos nossos desejos e vontades, nós não fazemos muitas coisas, o que que o pobre, o periférico, Deus, a Bíblia fala aqui, quando visitardes um nu, é a mim que me visita, quando visitardes um pobre, um preso, é a mim que visita, porquê? não é que Deus é o pobre, não é que Deus é o solitário, nos apartamentos, mas o fato, Deus sair de mim, sair do meu comodismo, sair do meu mundo, e ir ao encontro do outro, isto, é divino, nisto, eu encontro Deus, não é que o outro, é a presença absoluta, do sagrado, mas sou eu, que estou largando, a minha vontade, estou renunciando, é nessa renúncia, que eu encontro então, com o próprio Deus, é nesse ato de caridade, e para finalizar, caridade, a caridade, é algo que a gente faz, sem esperar, nada em troca, tem gente, tem religião, por aí afora, que são caridosos, com o único interesse, para que depois, possa diminuir a pena, para não ter que ficar, voltando várias vezes, isso é interesse, isso é, querer se sacrificar, é querer se santificar, pelas próprias mãos, pelas próprias atitudes, caridade, ele morre, sem esperar, nada em troca, quando eu aprender, a viver, e ser, simplesmente, por prazer de ser, eu estarei amando, é isto, que me purifica, as práticas, são necessárias, as normas, os cultos, as liturgias, mas, muito mais, é a caridade, é o que Deus, nos pede, no dia de hoje, louvado seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, 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 o nosso Senhor Jesus Cristo,